Eu normalmente não falo da minha vida, em particular que eu acho que não interessa Sempre foi assim, sempre foi assim Não precisamos de terra e gavata pra falar que nós é rico Que bandido nasce a tuba, é bandido granfino Nós usamos a brusada da costa e um bonézinho da ocre Nós marola de dia e se deixar, vai vir a noite Vai lá espirar e não pode faltar, e no pescoço o cordão enorme Uma pistola combina com a blusa e na cintura o modelo inove É estilo de bandido, tá ligado que não tem caô E no pé nós morto uma dinas que muda a palma e ele toca de cor É só bandido louco, só bandido envolvente Macarrão e o FB tá no estilo 57 Por isso, por isso, por isso a bem é respeitada e acha a turma sempre nova Bandido consagrado que nunca sai de moda Por isso a bem é respeitada e acha a turma sempre nova Bandido consagrado que nunca sai de moda E acha a turma é assim, olha só Não precisamos de terra e gabata pra falar que nós é rico e bandido Nasce a turma, é bandido grafino Nós usa a brusada na coste e um bonezinho da ocre Torra uma rola de dia e se deixar, vai virar noite, vai lá aspirar e não pode faltar E no pescoço o cordão enorme, uma pistola combina com a blusa e na cintura o modelo inove É estilo de bandido, tá ligado que não tem caô E no pé nós morto uma dinas que muda a palma e ele toca de cor É só bandido louco, só bandido envolvente Macarrão e o FB tá no estilo 57 Por isso, por isso, por isso a bem é respeitada e acha a turma sempre nova Bandido consagrado que nunca sai de moda Por isso a bem é respeitada e acha a turma sempre nova Bandido consagrado que nunca sai de moda 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 Bandido consagrado que nunca sai de moda